Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou contra o final, eu só queria chamar sua atenção Não peço sem você, eu tô mal, agora eu tô chorando sentado no chão Quem é um louco entre nós? Quem é um louco entre nós? Eu quis agradecer e duplicar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem, quem, quem é um louco entre nós Você voltou contra o final, eu só queria chamar sua atenção Não peço sem você, eu tô mal, agora eu tô chorando sentado no chão Quem é um louco entre nós? Quem é um louco entre nós? Eu quis agradecer e duplicar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem, 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 quem é um louco entre nós Quem é um louco entre nós? Eu quis agradecer e duplicar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem, quem é um louco entre nós Eu não sei quem, quem é um louco entre nós Música